Meu nome é Adhemar Felinto da Silva, eu sou paraibano, tenho 47 anos de idade e entrei aqui na Facens em 1997. Trabalhei 4 anos, saí, que é um sonho e seria digno de qualquer um brasileiro ter pelo menos sua casa para morar. E hoje, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade que a Facens deu para mim. Hoje eu tenho a minha casa para me morar e voltei pela segunda vez aqui na Facens em 2006. Eu entrei como ajudante geral e eu voltei em 2006, aí eu já assumi a parte da liderança. A liderança que eu falo é você trabalhar com um grupo de pessoas, saber que a responsabilidade a gente tem que sempre ter um pouco a mais, para a gente sempre ir em busca de o melhor. Em busca de o melhor é eu ver o lado de todos, entender o lado de todos. E quando a gente fala de crescer junto, eu acho que isso é gratificante. Então, quando eu entrei pela primeira vez, eu entrei como ajudante geral, tive a oportunidade de assumir como a parte da liderança na área da nossa jardinais. E hoje, graças a Deus, eu trabalho num lugar maravilhoso e com todas as pessoas do meu lado. Porque se eu não tiver um suporte, se eu não tiver as pessoas que sempre estejam do meu lado, eu não vou chegar em lugar nenhum. A gente registra o ponto sete horas da manhã e nós registramos para nós voltar para nossas casas, é dezesseis e quarenta e oito. Eu costumo chegar seis horas da manhã todos os dias, eu venho todos os dias aqui para a nossa escola, seis horas da manhã, para mim já programar o meu dia. Para mim que eu não chegue aqui, se o meu horário é sete horas da manhã, então eu prefiro chegar seis horas para mim ver onde que nós temos que pegar, onde que nós temos que atacar, onde que nós temos que limpar, onde que nossos alunos vão visitar mais, onde que eles passam. A gente fala de alunos, a gente fala também das pessoas que vêm visitar o nosso campus, então eu não tenho palavra para me agradecer quando as pessoas vêm aqui e falam um pouquinho da jardinagem. E fico feliz também quando eles falam também dos outros setores, né? Por exemplo, o setor mesmo da limpeza. Quantas pessoas já vêm até a mim e falaram para mim, nossa, aqui que coisa maravilhosa, são todos os banheiros limpos, os laboratórios limpos. Então a gente fica feliz, né? Não só com a minha equipe, mas eu fico feliz com o time, né? Com todos, né? A memória mais marcante do campus, uma dessas, é saber que eu fui campeão ali no prédio da Dona Eluísa, onde nós tínhamos um campinho de futebol society, né? E eu ver aquele campinho se transformar naqueles novos laboratórios, onde traz o estudo para as pessoas, é formação de cidadãos. Então isso para mim foi uma história que eu vou levar para o resto da minha vida. Então foi muitas coisas que eu, durante esse tempo que eu estou aqui, que eu vi e continuo vendo e espero que Deus me dê força, saúde, para ver muito mais. A gente fez aqui uma gravação para a TV Tem, falamos um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui na nossa escola. Como a gente produzir mudas de planta, né? Onde você coloca uma semente e aquela semente você vê aquela sementinha geminar. Você tira daquela jardineirinha, coloca em um vazio. É tipo o médico cuidando do paciente, né? Quando esse paciente, ele recebe alta, a gente libera para casa. Quando a gente produz as nossas mudas, nós tiramos dali do nosso viveiro e nós levamos para os nossos canteiros. Então a gente fez essa reportagem para a TV Tem e eu até falei com a menina que foi fazer a reportagem, eu falei para ela que eu sou o homem mais feliz do mundo. E eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu acho que aonde eu estou, eu já realizei todos os meus sonhos. Pelas pessoas que sempre esteve do meu lado, pelo meu trabalho, pelo reconhecimento das pessoas que sempre esteve com o meu trabalho e principalmente o reconhecimento dos próprios donos da nossa escola. Então aqui vai o meu agradecimento enorme. Também não poderia deixar uma pessoa de fora, que foi aonde eu consegui comprar a minha casa, hoje eu tenho minha casa para me morar, foi aonde as duas palavrinhas que hoje eu realizei, primeiramente, Deus ao nosso professor de iluno. E através do professor de iluno, hoje tem uma pessoa aqui onde eu tenho um respeito enorme por ele, é um ser humano incrível, aonde ele me dá todo o suporte para me deixar a escola do jeito que vocês veem aí no nosso dia a dia, que é o Israel Mendes. É uma pessoa que eu devo muito a ele. É uma história muito gratificante, eu não tenho palavra para me agradecer esse dia maravilhoso de eu estar com vocês fazendo essa gravação. Para mim essa gravação é muito importante, falar um pouco da minha história, falar um pouco daqui da nossa escola, aonde cuidamos disso aqui com tanto carinho. Temos nossas árvores, temos nosso jardim, nossas plantas. Aqui eu vi também quantas as reformas, quantos novos cursos, quanto a gente vê a nossa escola crescer, é igual eu falo para a minha equipe, que a gente não chega em lugar nenhum sem a ajuda do próximo. Então, em meu nome e em nome da minha equipe, eu não tenho palavra para me agradecer pelo crescimento de eu ter acompanhado todas essas trajetórias da nossa escola. Legenda Adriana Zanotto